A senhora tinha saído daquela, mas eu tinha vontade de ir a ser a senhora pessoalmente, porque muitas vezes eu já assisti os louvores da irmã, da sua filha, então é um presente de Deus para nós, a senhora, que era o marido, o meio desse milho de povo, dos seus irmãos e do Cristo. Gratidão a Deus que está entendido nesse convite, a presença de vocês em beleza da nossa reunião. Vamos de pé receber o vaso para o que nós estamos aqui, a extravação da palavra de Deus. Deus tem uma palavra para cada um de nós. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém! Geralmente, nós cumprimentamos, é a primeira coisa que a gente faz, é o que eu fiz. Em segundo lugar, não tem como não agradecer a Deus por estar aqui nesse momento tão especial, tão glorioso, tão glorioso, e também nesse lugar onde os crentes congregam e adoram o Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Osmar, fazendo assim estou louvando a Deus pela vida do ministério de Araguari. Nós temos um caminho aberto, ainda que essa ponte porventura seja interrompida, eu não disse que ela caia, seja interrompida, mas há uma ponte que nos une, chamada a ponte do amor. De qualquer forma, a gente dá uma volta por Indianópolis, vem aqui, ou uma volta por Tupaciguara, mas essa ponte não será destruída. É a ponte do amor que nos une há muito tempo. Louva a Deus pela vida do pastor nesta congregação, ter-me convidado, e agora eu entendo que eu preciso pedir perdão por chegar no horário que eu cheguei. Quero saber se os irmãos me perdoam. Depois que inventaram esse negócio de perdão, eu nunca mais bati em ninguém. Não tem que perdoar mesmo, não é verdade? Então, ontem eu estive em Tupiara, realizando um seminário da Bíblia do Expositor. A Bíblia do Expositor é um projeto do Ministério de Missuegdi, que já enviou para alguns países Bíblia de Estudo, em torno de 30 milhões de Bíblia, para o Brasil, na África, na Ásia, e no Brasil, quem representa esse projeto é o pastor Daniel Ossioli. E ele está em Uberlândia. Ontem realizamos um seminário em Tupiara, e hoje realizamos entre jovens o quarto ou quinto seminário que nós já realizamos em Uberlândia. E eu não poderia deixar de estar lá na abertura, e acompanhando o pastor Daniel Salles Ossioli, pastor da Assembleia de Deus de Apucarana, Paraná. E eu estou aqui atrasado, mas cheguei. Na realidade, o pastor nunca chega atrasado, principalmente o presidente. Não é verdade? Foi programa que a gente tinha, agenda, a gente não chega atrasado. Mas que bobagem, né? Pastor o presidente é igualzinho aos outros, qualquer. Tem responsabilidade. Quando eu desci do carro, eu disse, Deus, me dá uma palavra rápida, porque nós temos a inauguração. E uma coisa que eu não cheguei atrasado foi para o almoço. Essa gente foi até adiantada um pouco, né? E o Senhor me deu esta palavra de forma bem sucinta, que eu vou entregar para os vossos corações. A palavra se encontra em Atos, capítulo 11, o verso 26. Diz assim, E sucedeu que todo um ano, ou durante um ano, se reuniram naquela igreja, E ensinaram muita gente. E em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. Esse versículo, ele narra uma história impressionante. Era um chamado de discípulos, era um chamado de apóstolos, Eram chamados de seguidores de Jesus. Alguns de fanáticos, Porém, pela primeira vez, Associaram os seguidores de Jesus com o nome cristão. O nome cristão significa um pequeno Cristo. Ou um Cristo pequeno. Aí, eu me lembro do salmo, Quando Davi diz assim, Glorificando a Deus, Tu fizeste os homens, Menor um pouco do que os anjos. E as mulheres também. Se não, É impressionante, Quando fala homem, Em alguma parte, está incluída a mulher. Tu fizeste o ser humano, Tu fizeste o ser humano, O homem, Um pouco menor do que os anjos. Isso, Estava falando antes da queda no jardim do Éden. Éramos, É, Símbolo de anjos. Mas depois que o homem caiu, Nós perdemos posição. Sem medo de dizer isso. E a mulher perdeu posição um pouco mais. Por ser, Ela, Que deu ouvido ao diabo. Porém, Cristo veio. Amém? Eu gosto de lembrar de quatro ou cinco palavras, Quando eu falo sobre Cristo. Cristo nasceu, Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou, E Cristo vai voltar. Isso não sai do meu coração. Então, Começa a bolsar o guardou. O jovem fica de pé, Por favor. Galera, Mas estão levantando com medo? Diga comigo a primeira palavra, Cristo? Cristo nasceu, Nasceu. Não quero, Não, Eu quero isso. Primeira palavra, Cristo nasceu. Segunda, Cristo veio. Terceira, Cristo morreu. Quarta, Cristo ressuscitou. Quinto, Cristo vai voltar. Aleluia! Vai voltar. Aleluia! Então, Cristo nasceu, Não, Certo não. Agora mesmo, Eu estava falando com os jovens, Que o seminário lá hoje é de jovem. Chegou a Monsirilo, Daqui dois anos ele completa cem anos. Estava lá fazendo o seminário. Quando eu vejo o seminário, Me dá vontade de tirar um pouquinho do sangue, E botar na veia dos crentes mais jovens. Eu amo desanimar demais. Muito desanimar. Vamos lá. Forte, Unison, E, Dizendo junto, Eu vou falar, Primeiro, E você fala a palavra. Segundo, Primeiro, Cristo nasceu. Segundo, Cristo veio. Terceiro, Cristo morreu. Quarto, Cristo ressuscitou. Quinto, Cristo vai voltar. E nós estamos preparados para receber? Amém! Poder sentar. Vocês ganharam uma oportunidade. Uma vez, Um pastor batista, Ele diz assim, Ser crente, É ser, Perdoado, Abençoado, E sentado. Não concordo. Concordo com as duas coisas, Mas nós não fomos chamados para viver sentado. O primeiro opressor, Que teve o ministério na cadeira, Ele caiu dela e quebrou o pescoço. Sabe quem? Ele. Nós fomos chamados para seguir Cristo Jesus. Por isso chamamos, Chamamos cristão. Meus irmãos, Ser cristão, Não é estar na estatística que se levanta, Para ver quem é cristão e quem não é cristão. Ser cristão, Não é simplesmente ser evangélico, Ser crente, Ser protestante, Reunir numa igreja, Tomar santa ceia, Ser cristão, Vai muito mais longe do que isto. E hoje estão misturando muito, Principalmente, Esse mês de outubro, Que é o mês da eleição. Voltando ao primeiro turno, Vocês observam que hoje o meu, Geralmente eu prego fazendo assim, Prego fazendo assim, Mas hoje eu estou fazendo só assim, Para vocês entenderem. Entendeu? Isso é do Espírito. Meu, meu, O Espírito não é minúsculo. Entendeu? Maiorso que é do Espírito de Deus. O minúsculo é ele. Então, Agora vem o segundo turno, Que nós vamos ter que ir lá, Voltar. E essa eleição, Estão considerando, O presidente, Como o Messias, Ou os representantes dos cristãos. E o outro lado, Que, Vocês sabem quem é? Como se fosse representante satanista. E aí existe uma guerra, No Brasil, Que quase podemos chamar, Guerra Santa. E olha bem, É, Olhe, Antes de você, Votar. Por favor, Não vai sem orar. E saiba bem, O que vocês estão fazendo. Pelo amor de Deus. Porque senão, A guerra fica pior. Mas não se mede, A igreja de Cristo, Por estatística do IBGE. Não tem como. Eu seria muito insensato, Dizer que 50% de nós, Seremos arrebatados, Como diz o hino, E 50% ficaremos. Quem são os nós, Para termos, Para termos, O espírito de discernimento, E saber, Quem é salvo, E quem não é salvo. Eu digo, Que todos nós, Estamos batalhando, Para ser, Salvo. E isso, É o nosso objetivo. Para fazer jus, O nome cristão, Precisa ter, Alguma ligação, Ou, Precisamos ter, Algumas características, Ou, Precisamos ter, Algumas virtudes, E essas virtudes, Muitas vezes, Não é carregando, Uma camisa, Eu sou de Jesus, 100%, Uma camiseta, Dizendo, Eu sou cristão, Vai mais, Além do que, Isto. Como eu quero, Ser bem objetivo, Eu vou para o primeiro ponto, Ser salvo, Por Cristo, Ser cristão, É ser igual, A, Cristo. Diga comigo, É simples, É simples, Ser cristão, É ser igual, A Cristo, Ser cristão, É ser igual, A Cristo, É sim, Não precisa fazer, Teologia, Aleluia, Não precisa dizer, Eu sou líder, De jovem, Aleluia, Não precisa dizer, Eu sou pastor, Presidente, Porque, Acredito ou não, Tem muitos pastores, Presidentes, Que não são cristãos, Só tem o cargo, Mas não são convertido, Então, O primeiro passo, Para ser um cristão, É entrar pelo caminho, Jesus disse, Eu sou o caminho, A verdade, A vida, Ele não diz assim, Eu sou o caminho, E a ser bregando, Eu sou o caminho, E sou presidente, Não, Eu sou o caminho, A vida, E a verdade, Então, Primeiramente, Para ser cristão, O primeiro passo, É entrar pelo caminho, E qual é a porta do caminho? Jesus, Ele diz, Eu sou a porta, Aleluia, Terceiro, É a confirmação pública, Você, Batizar, Só isso, Não, É você ter comportamento, Que contiz, Esse nome, Cristão, Agora, Você quer conhecer um cristão, É, Esteja perto dele, Na hora que ele está enfrentando, Uma fila, No banco, Do INSS, Quando alguém, E corta no trânsito, Quando alguém, Chega e diz, Aqui o estacionamento, Só tem um, Para especial, Ele desce do carro, Não manca, Mas ele sai mancando, Para dizer que é especial, Tinha um pastor, Em Curitiba, Pastor, Catarino, Já era de idade, Ele saia dirigindo, O carro dentro, Em Curitiba, E aí, Cantando, Ó, Conselho que eu andei, E perdido, Vaquei, Quando alguém, Passava na frente, Ele diz, Ô cachorrão, Ordinário, Quase você fez, Eu bati, E continuava, Foi na cruz, Foi na cruz, Tem cristão que acha, Só é dentro da igreja, Eu quero ver, Se cristão, Quando for mandado, Embora do emprego, Quando alguém, Não te receber, Bem na igreja, Quando você, Não for bem entendido, Pelas pessoas, Um irmão, Foi afrontado, Por um amigo, Depois que ele, Se converteu, O amigo disse, Fiquei sabendo, Que você é crente, Então agora, Eu vou fazer um teste, Lascou um tapa, Na cara do livro, Ficou vermelho, E aí ele disse, A vibra não diz, Que é para virar, Do outro lado, Disse, Eu sou novo convertido, Não cheguei, Nessa passagem ainda, Eu estou naquela passagem, Dente por dentro, De unha por unha, E catou o camarada, E pelo que estava na cara também, Ele ainda estava na lei, Estou lendo ainda, O velho testamento, Não cheguei no novo, Deu-lhe uma surda, No descrente, Mas você já chegou, Aonde te ensina, Ser humilde de coração, E servir, Jesus tomando a sua cruz, Não é só no dia do culto, Mas dia após dia, Toma a sua cruz, E siga-me, Amém, Então ser cristão, Segundo, Ser cristão, É viver uma vida, Entre a graça, E o temor, E o temor, Eu escrevo aqui, A graça de Deus, É favor não merecido, Fomos salvos, Pela misericórdia do Senhor, Acredita nisso, E para, De julgar, Quem ainda não alcançou, A salvação, A graça, É para todos, Porém, O pobre, Miserável, O pecador, O meu pai dizia, Não me diga, Que eu não tenho vergonha, Por eu ser um bêbado, E fumante, E sempre preso, É que eu não tenho força, Muitos estão lá, Porque não tiveram a oportunidade, Que nós tivemos, De ser ajudado, Para ser crente, Principalmente hoje, Hoje, Nós estávamos vendo, Uma estatística ontem, Sobre a questão, De evangelização, E pessoas chegaram ao conhecimento, Eu não tenho aqui, Mas, Pastor Daniel passou, 49% das pessoas, Que ficavam crente antes, Era evangelizado, Pela própria família, Só 2%, Que era por folheto, Por programa, Por vir no culto, 3% por isso, 4% por aquilo, Programa de rádio e televisão, É 2% somente, Porque tem uma grade, De programa ruim, E um no meio, Mas vale a pena, Porque uma alma, Vale mais do que o mundo todo, Mas o índice de salvo, É mais por testemunho, Do parente, Tá? Amém, Amém, Você deve ter chegado, Por alguém que é parente seu, Aleluia, O amigo seu, E nós temos ganhado, Os nossos parentes, Para Jesus, Vocês sabem, Que eu sou casado, Com uma japonesa, 53 anos, Mas ela é mulher, Não é japonesa não, Só a mulher também, 53 anos, Eu caí dentro de uma casa, Que era budista, Eu disse, Eu preciso falar de Jesus, Para esses japoneses, Mas eles eram ruim, De entendimento espiritual, Muito ruim, A primeira coisa que eu fiz, Eu ainda era muito novo, Recém casado, Lutei, 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 Até conseguir, Uma bíblia escrita em japonês, Gostei, Mas consegui, Eu preciso colocar Jesus, Dentro dessa casa, E mais com o meu testemunho, Aí, Conversei com o meu sogro, Muitas vezes, Ele disse, Álvaro, Você trouxe uma bíblia para nós, Que é escrito no japonês, Executivo, Aquele japonês, Mais intelectual, E eu nasci na beira do córrego, Eu nasci plantando arroz, Lá no Japão, Então eu não entendo, Esse linguajar, Eu não entendo, Falei, Eu tenho que ver, Como é que eu evangelizo, Aí fui evangelizando, E até que um cunhado meu, Casado com a irmã da minha esposa, Aceitou Jesus, Lá no Japão, Aí ele veio, Só que ele fez diferente, Eu estava, Há mais de 15 anos, Evangelizando a família da Tomi, Ele chegou no Japão, Estava lá já fazia uns 10 anos, Chegou a primeira coisa que ele fez, Na casa da sogra, Foi quebrar o Buda, Minha sogra, Quando o demônio pegava ela, Ela flutuava na cadeira, É, Aí eu disse, Aí, Avançaram nele, Deram um tapa na cara dele, E botaram ele para fora, Aí minha cunhada, Me ligou, Pastor Al, Por que, Que Franco fez isso conosco, Jogou, Puta lá fora, E o senhor, Veio aqui, Nós pedimos para você orar, Você lê a Bíblia, E por que ele fez isso, É novo convertido, Aí eu trouxe ele para minha casa, Ele ficou 45 dias, Comunicou, A gente ensinando ele, O que é ser crente, Sem afrontar os outros, Glória a Deus, Passado um tempo, A minha cunhada, Que era a mais brava que tinha, Foi acometida por uma doença, E o médico disse para ela, Minha senhora, O único lugar, Para o seu tratamento, É Barretos, Ou Uberlândia, Escolha, Ela disse, Eu tenho uma irmã, Que mora em Uberlândia, Aí vem para dentro da nossa casa, Glória a Deus, Olha como é que Jesus faz, Glória a Deus, Aí nós falamos de Jesus, E um dia eu fui visitar ela no hospital, Antes dela morrer, Ela pegou uma toalha, E disse, Alvaro, Pega essa toalha, E me entrega ela, Aí ela torceu a toalha, Ela disse, Saiu alguma coisa daqui? Eu falei, Não, Saiu nada não, Falou assim, É a minha vida, Antes de conhecer Jesus, Não de um pingo de amor, Japonesa, Que não entende quase nada, Falou, Agora vai lá e molhe essa toalha, Fui lá, Deu uma olhada, Ela espremeu a toalha, Saiu umas gotas de água, Ela diz, Agora o meu coração tem gota de amor, Saiba de uma coisa, Se o Senhor, O Deus Jesus, Que há muito tempo eu vinha na sua vida, Se me levar, Eu estou salvo, E se Ele me deixar viver, Eu quero congregar na igreja que você congrega, Tá? Ser cristão, É viver na graça, E no temor, Por que na graça? A graça de Deus, É quem nos alcançou, A graça de Deus, É quem nos perdoou, Agora nós precisamos ter cuidado, Para demonstrar, Que realmente nós estamos, Na graça, Porque quem anda na graça, Tem temor de Deus, O culto quando é só crente, Cheio da graça, Não é um culto de ordem, Eu não vou dizer para vocês, Que muitas vezes, O barulho, O movimento, Não está adorando a Deus, Eu gosto muito daquela passagem, Do vale de osso seco, Domingo agora, A Bíblia diz que o profeta, Profetizou sobre o vale de osso seco, Qual foi o primeiro movimento, Que teve, No vale de osso seco? Hã? Os ossos, Encontrou com o seu próprio, Osso, Imagina, Se houve desarmonia, Houve um repulisso, Houve barulho, Houve um movimento, Mas não houve desordem, Glória a Deus, Os nossos cultos, Hoje, Precisavam ter graça e temor, Aleluia, Graça de Deus, Glória a Deus, E temor, Da palavra do Senhor, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Aí quando há graça e temor, Aí vem a operação, Do Espírito Santo, Em nossas vidas, Pode crer, Que quando tu usa o seu celular, Dentro da igreja, Por motivo, Não bíblico, Como assim pastor? Talvez você tenha a Bíblia no seu celular, Que eu jamais vou trocar a Bíblia, Pelo meu celular, Olha, Se eu começo a ler Gênesis, De repente eu, Venho para Apocalipse, Se eu saio de Apocalipse, Eu vou para Mateus, Agora no seu celular, Para você sair da Bíblia, E entrar no seu WhatsApp, É daqui para ali, Aqui eu não vejo mulher sem lua não, Não, Aqui eu não vejo piada do Tom Colocante, Quem conhece o Tom Colocante? Levanta a mão, Vai ser todo mundo excluído, O que você ouve daquele homem? Aí você sai da Bíblia, E você logo pega a rede social, De grupos, E aí a piada, Falando mal dos irmãos, Então não pode cair a Bíblia no seu celular, Porque tem hora que serve, Mas não troque isso aqui, Entro no seu celular, Aqui, Você vai aprofundando, Dentro da vontade de Deus, Amém? Você vai entrando, Dentro da vontade de Deus, Quando você ler a Bíblia, Agora ser cristão, É ser a essência, Da palavra de Deus, Não tem como desligar, Ou separar, O cristão, Da Bíblia Sagrada, E hoje, Nós somos pobres, Em relação a Bíblia Sagrada, Ao pérrimo, Por isso que vamos, Em ventos de doutrina, Crente assembleano, Que preza pela sua, Essência, A sua identidade assembleana, Ele não deveria estar, Frequentando algumas, Denominações por aí, E hoje é o que mais tem, Tá? Não é que eu estou sendo, Exclusivista não, Como é que você vai, Frequentar uma, Denominação, Que o templo, É pintado, Todo escuro, E que tem, Jogo de luz, E depois do culto, Tem, Alimentação, Com cerveja, Sem álcool, Como? Como é que você, Prega nesse altar, Canta nesse altar, E depois tu é convidado, Para pregar, Numa igreja, Em que um homem, Que já trocou a mulher, Três, Quatro vezes, É o pastor daquela igreja, Quando o crente, Ele está unido, Com a palavra de Deus, Ele não é um gambá, Para cheirar o outro, Ele é uma ovelha, Reunida com a outra ovelha, E tem pastor, Que o pastor, Você entendeu? Cristão, Eu não, Não tenho tempo para ler, Mas eu poderia ler aqui, Em anos capítulo 2, E tantos outros, Em Colossenses capítulo 3, Verso 18, Que a palavra de Deus, Habita no seu coração, Abundantemente, E assim como o Senhor, Venceu o Tiago, Através da palavra, Nós só vencemos, Nesses dias, Através da palavra de Deus, Não tem como, Aí eu fui no monte da oração, Se não tiver igreja, Templo por perto, E se a sua casa, Não são todos crentes, Para entrar no quarto e orar, Eu concordo, Que você tem um retino, Num lugar mais a só, Para estar orando, Mas eu nunca vi muito resultado, Desculpa, Talvez alguém tenha esse, Esse costume, Eu nunca vi muitos resultados, Nessas campanhas, Em monte, Pelo menos em Perlândia, Nós temos um lar de doce, E na frente do lar de doce, Tem lá, Umas árvores, E fizeram um monte, Para dizer, Monte de oração, E lá vai, Cristão, Católico, Em busca das coisas, Terrenas, E Jesus, Diz o seguinte, Primeiramente, Não é nem naquele monte, Nem nesse monte, Mas é o Espírito, Que vocês me adoram, E depois Jesus disse, Olha, Se vocês quiserem orar, Entra no teu quarto, E em secreto, Fale comigo, E eu falo com você, Quem não tem quarto, Aqui para orar, É cristão, É aquele, Que vive no temor, Da palavra de Deus, Não é a pessoa, Como se fosse um imã, Puxando tudo, Quanto é coisa do mundo, Para o seu próprio corpo, Saiba de uma coisa, Vocês podem até ver, Pessoas em Uberlândia, Com excesso de joia, Com roupa indecente, Mas no púlpito da igreja, A gente é como um arauto de Deus, Para pregar contra essas coisas, Crente não pode parecer, Com o mundo, Crente tem que ser diferente, Por dentro, E por fora, Por fora, E por dentro, Se você tem temor, No seu coração, Não deve estar, É, Assemelhando-se, Com o mundo, E nem os artistas, Vai servir, De exemplo, Para você, Não, Você é um povo, Escolhido, Separado, Exclusivamente, Para guardar, A volta de, Jesus, E nós temos temor, A graça de Deus, Nos conduz, A salvação, Pela fé, Pelo conhecimento, Da palavra, E também nos conduz, Ao, Temor, Irmãos, A gente não fala isso, Para estar, Jogando no rosto, De quem faz, Independente, Mas eu fui num culto, Há poucos tempos, Não tinha reverência, Não tinha reverência, Eu ia pregar, Numa conferência, De missões, Aí disse, Nós vamos fazer agora, O louvor, Aí eu vi umas moças, Com aquela, Aquela vestimenta, De bailarinas, Fazendo alongamento, Nas pernas, Nas paredes, Da igreja, Pasma, Assembleia de Deus, Pasma, Eu disse, Não, Eu não estou ouvindo isso, Não, Mas era, E depois elas vieram, Fazer o louvor, Na frente, Apagam as lâmpadas, E depois acende, Os holofotes, Jogo de luz, E elas fizeram, Uma apresentação, Cadê o temor? Deus disse para Moisés, Tira a sandália, Porque o lugar, Que você pisa, É só, Não, Não faça, Não faça, Não faça da graça, De Deus, Coisa parada, Ou exacerbada, A graça, A graça de Deus, Nos salvou, Mas o temor, Nos continua mantendo, No caminho do Senhor, Terceiro, Ser cristão, É viver a doutrina, Dos apóstolos, Está em atos, Aqui está, Aqui está a essência, Que nos faz ser cristão, Temos doutrina, Dos apóstolos, Nenhuma pessoa, Se torna verdadeiramente, Uma pessoa, Se não tiver uma identidade, Pode até ser um ser, Mas você só torna-se uma pessoa, Se você tiver a sua identidade, Aonde você nasceu, Quem é a sua família, Quem é o seu povo, Quem é o seu endereço, Então você pode ser, Uma pessoa dentro da igreja, Mas para ser cristão, Você tem que ser, Membro do corpo de Cristo, E congregar, Numa comunidade cristã, Numa assembleia de Deus, No nosso caso, Não há apoio bíblico, Para os desingerejados, Não tem, E está crescendo, Está crescendo, Não, Eu não tenho igreja nenhuma, Eu não tenho, Aonde é que essa pessoa, Vai parar, Encerrando, E deixando algumas coisas, Para depois, Se vocês quiserem, Ouvir, Esse, Demais, Pontos, Desse estudo, Peça para o pastor de vocês, E vai numa terça-feira, Lá em Uberlândia, Atenção, Quando Deus nos vê, Agora aqui, Agora, Deus está nos vendo, Com o seu povo, Você acredita nisso? Se o meu povo, Cramar pelo meu nome, Nós somos povo de Deus, Nação eleita, Você pode, Estar em qualquer lugar, Você é um representante do céu, Quando Jesus nos vê, Ele nos vê, Como sua noiva, Tá? Quando Deus nos vê, Nos vê como seu povo, Quando Jesus nos vê, Nos vê como sua noiva, E uma noiva, E uma noiva, Vocês sabem, Que precisa estar ataviada, Com o veste de noiva, E nunca falte o óleo, Sobre a sua cabeça, E os vestidos, Sejam álvios, Branco, Aleluia, O Espírito Santo, Quando nos vê, Ele nos vê, Como nós, Sendo templo dele, Se Deus nos vê, Como seu povo, E Jesus nos vê, Como sua igreja, E o Espírito Santo, Nos vê como templo dele, Nós somos verdadeiros, Cristão, Para representar, O reino de Deus, Na face da terra, Vamos levantar e orarmos, Nesse momento, Aleluia, Ser cristão, É imitar a Cristo, Ser cristão, É ter a essência da palavra, Ter a doutrina, Ser cristão, É ser cheio da graça, E também do temor, Do temor, Do temor, Eu vou pedir ao pastor Euripe, Esse meu companheiro, Que vai estar orando, Por vocês, E agradecendo a Deus, Por estarmos aqui, Na presença do Senhor, Eu agradeço o pastor Alexandre, E também o pastor, Osmar, E todo o ministério, De Araguari, Pelo apreço, Respeito, A consideração, E nós estamos juntos, Até a volta de Jesus, Amém, Deus abençoe, Pastor Lívia, Glória a Deus, Deu mesmo, Isso é assim, Amém, Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, Paz do Senhor, Senhor Igreja, Amém, Louvamos a Deus, Por esta rica oportunidade, De estarmos na casa de Deus, Tenho certeza, Que a palavra que ouvimos, Ela teve interesse, Aleluia, Se ela alcançou o seu coração, Amém, A sua vida nesta noite, Nesta manhã, Perdão, Coloca em prática, Porque assim, Nós estaremos caminhando, Seguramente, No destino, No endereço certo, Que é o céu, Amém, Vamos falar neste instante, Querido Deus, E nosso Pai, Te louvamos, Por estarmos aqui, Nesta manhã, Na tua casa, Em tua presença, Te louvamos, Pelo teu povo, Estar reunido, Neste santo ano, Com propósito, De adorar, O teu santo, E precioso nome, Continua abençoando, Teu povo, Senhor, Estamos, Ó Deus, Nesta caminhada, Para o céu, Estamos seguindo, Senhor, Ó Deus amado, Para a nossa, Pátria celestial, São muitas, Vezes, Ó Deus, Os embates, Que vem, Para nos impedir, Para nos fazer desanimar, Muitas vezes, Para nos fazer retroceder, Mas estamos, Senhor, Ó Deus eterno, Buscando em ti, A graça, O renovo, O fortalecimento espiritual, Para estarmos, Ó Deus, Cada dia vencendo, Para a glória, Do teu santo, E precioso nome, Senhor, Continua renovando, O teu povo, E assim, Senhor, Nós queremos, Ó Pai amado, Que muito em breve, Nós estaremos, Sendo arrematados, Levados, Para a glória eterna, Aonde viveremos, Eternamente, Com o Senhor, Deixando este mundo, De aflição, Este mundo, De angústia, De tristeza, Veremos, Senhor, Eternamente, Contigo, Na glória, Pedimos estas bênçãos, Em nome de Jesus, Agora e sempre, Amém, Amém. Amém.